O pequeno Enzo Barbosa tem dois anos e adora animais. A família traz o garoto com frequência ao zoológico. A mãe Valéria Barbosa se preocupa com a segurança. Tem a parte dos pais, né, que menino é bicho abençoado, né, mas também tem a parte do próprio zoológico. Eu, pelo menos, quase não deixo. O Enzo é louco pelo leão, é doido pelo leão, não pode ver o leão. Mas, né, por ter, porque assim, aqui tem aquela distância toda, né, que vai, você olha de cima. É diferente de quando você está nessas grades, porque está muito perto. E aí não deixa do menino estar pulando e está... É, segurança é essencial. No zoo botânico, as jaulas dos animais já são protegidas por uma grade e um muro de um pouco mais de um metro. E para aumentar ainda mais essa segurança, uma reforma vai ser realizada para adequar os espaços de acordo com algumas normas do IBAMA. Algumas cercas, elas estão um pouco antiquadas, então elas vão se adequar a essas novas normas do IBAMA, que é um metro de altura, cerca de dois metros de largura para a jaula. A jaula dos ursos já é diferenciada. Além do muro, do espaço e do parapeito de concreto, os animais também são cercados. Tem uma área mais ou menos de um metro, com um metro em caída, em concreto. E um fosso de seis metros de profundidade que o animal não tem acesso a ele. O caso do menino que foi atacado por um tigre no zoológico do Paraná ganhou repercussão quanto à segurança do local e à provocação da criança que passou da área de segurança. Em Teresina, por todos os lados, placas de segurança alertam os visitantes sobre o perigo dos animais. Mas cabe também aos responsáveis pelas crianças orientá-las. Nunca houve acidente aqui no zoológico. Todas as pessoas que chegam aqui, tem veterinários, tem biólogos, estagiários, que instruem todos os visitantes aqui a não ultrapassar essa área de segurança. Tem placas que indicam que não ultrapasse essa área de segurança. Então esses adultos são responsáveis também pelas crianças.